Júlia, eu te amo minha Júlia, você é muito linda Júlia, eu te amo Júlia, Júlia, eu te amo minha Júlia, você é muito linda Júlia, eu te amo Júlia. Júlia, eu te amo minha Júlia, você é muito linda Júlia, eu te amo Júlia. Júlia, eu te amo minha Júlia, você é muito linda Júlia, eu te amo Júlia.